Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou a Camila, aqui do canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e bem-vindos a mais uma videoaula, é isso mesmo! Hoje nós vamos aprender esse lindo square aqui, tá? Que nós vamos estar utilizando no nosso jogo de cozinha girassol, gente! Olha que coisa mais linda esse tapete! Esse aqui é um dos tapetes do nosso jogo de cozinha, olha que lindeza! Fala a verdade, eu estou apaixonada aqui nessa peça. Hoje nós vamos estar aprendendo o square e na próxima semana eu vou estar vindo com o tapete à passadeira, ok? Então, vamos lá! O que eu estou utilizando aqui de material? Estou utilizando todos os barbantes da Soberano, da linha Eco Brasil. Gente, é muito bom trabalhar com essa linha, com esse barbante. É muito macio, as cores são bem firmes mesmo, como vocês podem ver, cores bem vivas, que faz toda a diferença aí no trabalho de vocês, tá? E pra melhorar mais ainda, a Soberano está com frete grátis, gente! Eu vou deixar linkado aqui a lojinha do Mercado Livre, tá? Vocês clicam, já vão direto lá pra lojinha da Soberano no Mercado Livre, tá? Pra frete grátis, eles ainda dividem, tá? A compra de vocês em até 12 vezes no cartão, então vale muito, muito, muito a pena. E então, quais as cores que eu usei aqui? Eu utilizei a cor Café, que é a número 16, aqui, olha, para o miolinho aqui da minha flor. Utilizei o amarelo, número 13, aqui para as minhas pétalas. E usei o verde bandeira, número 17, pra esse detalhe aqui, ó, do nosso square no verdinho, tá? Vocês podem estar usando também outras cores, tá, gente? Tá fazendo a florzinha em vermelho, só que eu amei aqui os meus girassol. Então, eu tô fazendo aqui todo em amarelinho, tá? Então, é isso. O que que eu vou precisar também para trabalhar com esses fios? Todos os fios são de numeração 6, tá? Então, eu estou utilizando uma agulha 3,5 milímetros pra trabalhar com essa espessura de barbante. Estou usando uma agulha de tapeceiro para os arremates aqui dos meus fios. E uma tesoura também para os arremates, tá? Então, é isso, gente. O link da lojinha no Mercado Livre aqui da Soberano vai estar na descrição. Vale a pena vocês irem lá, tá? Vou deixar o 0800 aqui também pra vocês e o Instagram deles, tá? Pra vocês entrarem em contato. Vale muito a pena, muito lindo mesmo. Então, bora lá pra mais uma videoaula. Vou começar aqui com o meu barbante café, gente. Vou estar fazendo um anelzinho mágico e aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui no meu anel eu vou fazer mais 15 pontos altos, totalizando 16, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 16 pontos e eu já volto com vocês. Fiz aqui os meus 16 pontos e agora eu puxei aqui, né? Meu fiozinho pra tá fechando aqui o meu anelzinho e vou vir aqui finalizar na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E eu já posso cortar aqui a minha linha. Olha só. Ficamos, então, aqui com 16 pontinhos, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a linha amarela. Então, com a minha linha amarela, eu vou estar amarrando ela em qualquer ponto alto aqui, tá? Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro, vou passar aqui a minha linha e vou dar aqui dois nozinhos. Olha só. Aqui, eu já vou introduzir aqui a minha agulha, vou subir uma correntinha e vou fazer aqui mais duas. Totalizando três correntinhas, ó. Vou pular um ponto alto, vou vir no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo o próximo ponto alto, venho no próximo. Um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo o próximo, venho no próximo e um ponto baixo. Eu vou fazendo assim até terminar aqui todos os meus pontos, tá? Eu vou ficar no total com oito argolinhas de duas correntinhas. Eu vou finalizar aqui a minha e já volto com vocês. Trabalhei, gente, por toda a minha volta e eu fiquei no total até agora de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. Aqui, eu já fiz o meu ponto baixo e já fiz minhas duas últimas correntinhas. Então, já vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha, onde eu comecei a minha carreira e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma e já vou entrar aqui, ó, na minha primeira argolinha com um ponto baixo já, tá? E aqui, eu vou subir mais uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou laçar duas vezes aqui, ó, o meu barbante, subi minhas três correntinhas, vou laçar duas vezes. Vou vir aqui dentro da minha argolinha e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Solta dois, solta dois e mais dois. Dessa forma, eu vou laçar novamente duas vezes, vou vir, vou fazer mais um ponto alto duplo. Dessa forma, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou voltar aqui e vou fazer um picô, tá? Dessa forma. Vou laçar duas vezes, vou vir aqui e vou fazer mais um ponto alto duplo na minha mesma argolinha. Olha como tá até o momento o nosso trabalho. Vou fazer mais uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo aqui dentro da minha argolinha para encerrar. E assim, nós ficamos com a nossa primeira pétala. Olha só. Vou passar pra minha próxima argolinha com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, vou laçar duas vezes, vou vir aqui dentro da minha argolinha e vou fazer um ponto alto duplo. Laço mais duas vezes, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto duplo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas e um picôzinho aqui, ó. Laço novamente duas vezes, volto aqui e faço mais um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço aqui um ponto baixo. E assim, nós ficamos com a nossa segunda pétala. Então, a nossa pétala, ela é trabalhada da seguinte forma. Nós fazemos um ponto baixo, três correntinhas, laçamos duas vezes a nossa linha, fazemos um ponto alto duplo. Laçamos duas vezes, fazemos mais um ponto alto duplo com o picô. Laçamos mais duas vezes, mais um ponto alto duplo, três correntinhas e um ponto baixo pra terminar, tá? Então, assim, fica aqui as nossas pétalas. Eu vou dar continuidade aqui ao meu trabalho e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, já trabalhei aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pétalas e eu voltei aqui pra trabalhar a última com vocês, ó. Finalizei aqui, vou passar aqui pra minha última argolinha com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, vou laçar duas vezes, vou fazer um ponto alto duplo, laço novamente duas vezes, mais um ponto alto duplo. Um, dois, três correntinhas, venho aqui, ó, pego minhas duas argolinhas aqui e faço aqui um ponto baixo formando meu picô. Laço novamente duas vezes, mais um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui no mesmo lugar e faço aqui um ponto baixo, formando a minha última pétala, ó. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Na primeira, no meu aqui, ó, no meu ponto baixo onde eu dei início, ó, vou introduzir a minha agulha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aí, assim, a gente encerrou aqui a nossa florzinha e eu puxei uma argolinha aqui, tá vendo, ó? Essa argolinha, eu vou puxar ela aqui pra trás, ó. Aqui pro avesso aqui da minha florzinha e vou tá dando uma puxadinha aqui pra ajeitar os pontos. Agora, aqui, nós vamos trabalhar as nossas argolinhas pra gente fazer o nosso square. Puxei a minha linha aqui pra trás, aqui eu vou fazer uma correntinha e mais uma, duas, três, quatro, tá? Vou vir aqui, entre uma pétala e outra, não tem essas duas linhas aqui, ó, do ponto baixo que nós fizemos? Eu vou introduzir. Aqui é meio difícil de pegar, mas vocês conseguem, gente, ó. Vou pegar uma e a outra, bem no meio, entre uma pétala e outra, ó. Peguei as duas linhas aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, um, dois, três, quatro. Venho aqui, entre uma pétala e outra, eu vou pegar essa linha aqui e a outra, ó. Vou introduzir aqui a minha agulha, peguei uma, vou introduzir aqui novamente e vou pegar a outra, olha só. E vou fazer aqui mais, minha linha escapou, gente, ó. Ó, tá vendo, ó? Agora ficou bem visível, ó. Ó, essas duas aqui, ó, tá? Ó, vou introduzir. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, vou para a próxima. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui para a próxima. Às vezes, fica meio difícil, gente, ó. Ó. Faço meu ponto baixo e mais quatro correntinhas. E vou fazendo assim até chegar lá no finalzinho. Ó. E olha só como vai ficando. Nós vamos formando as argolinhas aqui atrás. Nós vamos ficar, no total, com oito argolinhas, tá? Eu vou finalizar aqui as minhas oito e já volto com vocês, para a gente dar sequência ao nosso trabalho. Finalizei aqui, gente. Cheguei aqui na minha última argolinha, tá? Fiz aqui os meus quatro, minhas quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó. Finalizar com ponto baixíssimo. Aqui na primeira correntinha onde eu dei início, ó. Ok? E faço aqui um ponto baixíssimo. Eu já posso esticar aqui o meu fio. Cortar aqui e arrematar aqui a minha linha, tá? Eu vou arrematar aqui a minha florzinha. E eu já volto com vocês. Agora, nós vamos trabalhar com a linha verde. Olha que gracinha que ficou o nosso girassol. Um espetáculo, né, gente? Super simples, fácil, mas muito delicado. Olha isso. Pessoal, agora, nós vamos trabalhar as nossas argolinhas aqui com a linha verde. Nossa linha verde bandeira número 17 da Eco Brasil. Ó, vou passar ela por aqui e vou dar aqui, em qualquer uma das argolinhas, dois nozinhos bem apertados, tá? Vou passar o nozinho aqui pro lado de cá, pra gente já ir trabalhando sobre essa pontinha de fio aqui. Aqui, nós vamos estar subindo uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugar, nós vamos estar fazendo mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo lugar, formando, então, um leque. Olha só. Como que ficou? Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou passar aqui pra minha próxima argola e vou fazer aqui três pontos altos. Deixa eu puxar aqui, né? Dois. Três pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou vir para a próxima argolinha e aqui eu vou trabalhar um lequezinho. De três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, gente. Uma correntinha, vou para a minha próxima argolinha e vou trabalhar, então, um bloquinho com três pontos altos. Olha só como tá ficando. Nós trabalhamos um leque, um bloquinho, um leque, um bloquinho. Na minha próxima argolinha vai ser um leque, na próxima um bloquinho, na próxima um leque, na próxima um bloquinho. Então, nós vamos trabalhar agora as nossas argolinhas, todas elas nessa mesma sequência, ó. Leque, bloquinho, leque, bloquinho. Leque, bloquinho, leque, bloquinho. Tá? Eu vou trabalhar aqui, então, as minhas argolinhas. Nós vamos ficar ao todo com quatro leques e quatro bloquinhos intercalando, tá? Sempre entre um leque e outro, um bloquinho, tá? Vou finalizar aqui o meu e já volto com vocês. Segui trabalhando, gente, no padrão que eu mostrei pra vocês, olha. Leque, bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho. Leque, leque, e agora eu vou finalizar aqui com vocês o meu último bloquinho. Na minha última argolinha aqui, ó, de três correntinhas, ó, quatro correntinhas, né? E aqui eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, onde nós iniciamos aqui com o nosso leque. Com um ponto baixíssimo, tá? Vou puxar aqui o meu fio. Vou cortar aqui a minha linha. E aqui, ó, eu já vou correr aqui com o meu fiozinho pra deixar ele prontinho pra depois, quando eu vier com o meu fio cru. Na nossa próxima videoaula, ó, passei a minha linha por entre os pontos até chegar aqui nas correntinhas. E aqui, eu já inicio aqui, nesse lequezinho, com depois com a minha linha crua. E assim ficou o nosso square, gente. Pro tapete, olha aqui o avesso dele, ó. Pro tapete, eu vou estar utilizando três square. Mas vocês podem estar fazendo na quantidade que vocês quiserem, tá? A minha passadeira, eu estou fazendo com sete square. E os meus tapetes do jogo de cozinha, eu estou fazendo com três, tá? Então, na passadeira, eu usei sete florzinhas dessas. E no meu tapete, eu usei três em cada tapete. Aí, vocês fazem na quantidade que vocês acharem que vai ficar bom aí pra vocês, pra pia de vocês. Ou se for alguma encomenda, de acordo com as medidas que a cliente passar, tá? Na próxima videoaula, eu já venho com o tapete. Vou dar a dica pra vocês fazerem a passadeira. E vou passar as medidas. O meu tapete e a minha passadeira pra vocês. Beleza? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o seu like, porque isso é muito importante pra gente não esquece, viu, gente? Avaliar o nosso vídeo deixando o seu like. Tem bastante visualização e o like, ó. Tem bem pouquinho. Então, vamos já deixar o likezinho aí. E vamos lá, quem não é inscrito, se inscrever no canal. Pra não perder a próxima videoaula aqui do nosso lindo, maravilhoso jogo de cozinha girassol, tá? Gente, quem tem aí no Instagram, vai lá seguir o nosso canal. Lá no Instagram, que é o arroba ateliê doce crochê, tá? Deixe lá um recadinho pra mim no direct. Tchau, Camila. Vim pelo canal de crochê, que eu sigo vocês de volta, tá? Então, é isso por hoje, gente. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e tchau!